Vem, monstro! Vem, monstro! Pode vir comigo! Novidade em São Fidelis! Venha conferir a nova loja de suplementos! Com produtos de qualidade garantida! S.S.L. Suplementos! Ao lado do SESF! No interior da MR Academia! Os melhores suplementos nacionais importados! E as mais lindas roupas fitness! Da Monster Pzik e Felipe Franco! Condições especiais de pagamento! Em todos os cartões de crédito! S.S.L. Suplementos! Anexo a MR Academia! Direção Júnior Cruz Viana! Contato 9969-31110! Agora você já sabe! S.S.L. Suplementos!